Atrasado de novo, Felipe! Vai tomar advertência, me dá a mão aqui! Não, professora, não me bate com a régua não, dói muito! A regra é clara nessa escola, atrasou, leva a reguada, me dá essa mão aqui! Não, professora, dói demais! Me dá essa mão aqui, agora! Eu vou apanhar de novo! Tadinho do Felipe! E ele vai apanhar de novo! Eu não aguento mais! Eu amo tanto meu papai! Filho, vai logo pra escola, pra você não se atrasar, senão a professora vai brigar com você de novo, tá? Papai te ama! Não, papai, não se preocupa comigo, eu vou te levar lá no banco! Então tá bom, filho, vamos lá rapidinho, tá bom? Meu Deus, esse é o Felipe! Tá bom, professora, eu não sei o que eu achei que ia atrasar! Felipe, me perdoa, me desculpa por tudo que fiz com você! Eu não sabia que você precisava ajudar o seu pai! Pessoal, vocês acham que eu posso perdoar ela por tudo que ela me fez? Comente bem aí! Tchau! E aí Tchau, tchau.